O padre Fábio de Mello acabou provocando polêmica ao usar as redes sociais para dizer que uma pessoa seria seu filho. Tudo começou depois que internautas divulgaram a foto de um artista conhecido no mundo inteiro e o padre Fábio de Mello, que adora sempre fazer meme na internet, ele fez questão de assumir essa suposta paternidade desse cantor. A gente já vai falar a respeito disso, mas eu sempre lembro o prazer. Eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News, no ar, clique sempre no nosso botãozão, no botãozão vermelho a gente inscreva-se, ativa aí o desenhozinho do sininho, coloca lá ativar todas as notificações e claro, dá o seu joinha, dá o seu joinha, ele ajuda aí muita gente. E falou de polêmica, falou também de padre Fábio de Mello. O padre Fábio disse que é pai deste rapaz aí, que vocês veem na foto, o assunto já é um dos principais. Da internet, e esse rapaz, ele é um cantor muito famoso. Ele é o Kim Tae-Hung. O Kim Tae-Hung é um cantor de hip-hop, muito famoso, e está todo mundo nas ricas sociais falando que ele seria o filho do padre Fábio de Mello. Até aí tudo bem, só que o próprio padre Fábio acabou dizendo que é o filho dele. Está aqui a manchete. Padre Fábio de Mello quebra a internet com declaração, abre aspas, é meu filho, fecha aspas. Vocês vão ver aqui embaixo que o padre, né? Cadê o post do padre? Está aqui. O pessoal falando aqui, olha só. Kim e o padre Fábio de Mello. Aí está aqui o padre Fábio, vou até ampliar para vocês verem melhor comigo. Enquanto a gente está aqui nessa transmissão, olha o que o padre respondeu ao ver a foto. Agora eu quero dar para vocês lerem. Eu nunca quis revelar, mas já que vocês descobriram a semelhança, chegou a hora de revelar. Tae-Hung é meu filho, disse o padre Fábio de Mello hoje. E isso, claro, olha só, quando as curtidas, compartilhamentos, o padre tem milhões de seguidores no Twitter, no Facebook, no Instagram. E o tema, claro, está bombando, está bombando nas redes sociais. Só que, claro, como sempre acontece em casos parecidos como esse, muita gente está criticando o padre Fábio de Mello porque ele só acaba virando notícia quando faz esse tipo de brincadeira. Eu quero saber de vocês do outro lado, o que você acha? Tudo bem o padre brincar que tem um não filho? Que esse rapaz aí ou da foto é parecido com ele, não é parecido com ele? A sua participação é sempre muito importante aqui com a gente. Vai dando, claro, o seu joinha. E se você não está inscrito aqui ainda, se inscreva, gente. Clica no botãozão, o botãozão vermelho e ativa as nossas notificações. Ah, noite que você está dada. Eu fui Fernando Borges, eu sou Fernando Borges e te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, tchau, tchau.